Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje a ProJuJu veio aqui por um motivo muito legal, vocês vão adorar, isso mesmo, nós vamos aprender novas formas geométricas, é isso aí, mas antes da gente aprender, que tal a gente relembrar outras formas geométricas que nós já aprendemos? Vamos relembrar? Esse aqui é o quadrado, muito bom! Esse é o círculo, muito bem! Temos também o triângulo, isso aí! E o retângulo, muito bom! Então as formas geométricas que nós já conhecemos são quadrado, círculo, triângulo e retângulo, muito bem! Agora nós vamos aprender as novas formas geométricas, vamos lá? Esse aqui é o pentágono, isso aí! E ele tem esse nome porque ele tem cinco lados, isso mesmo! O nome dele é pentágono! Esse é o losango, isso mesmo! Vocês conhecem o losango de algum lugar? O losango está na bandeira do nosso país, isso mesmo! Temos essa forma geométrica na bandeira do Brasil, ela se chama losango! E temos também o hexágono, isso mesmo! Ele se chama assim porque ele tem seis lados, isso mesmo! Hexágono! Olha só quantas formas geométricas! Quais foram as que nós aprendemos hoje mesmo? Pentágono, losango e hexágono! Muito bom! Agora que vocês já conhecem todas essas formas geométricas, a ProJuju preparou para vocês uma atividade super divertida! Peçam para o responsável baixar aqui na descrição desse vídeo o PDF com a atividade e realizem com toda a família de vocês! Eu adorei a nossa aula de hoje! Espero que vocês também tenham gostado! Um super beijo e até a próxima! Tchau!